Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord nesse domingo muito especial. Hoje é 31 de março de 2024, Páscoa, e olha só o programa mais especial ainda que a gente preparou pra você. Fazenda em Gameleira de Goiás é referência na produção da graviola gigante. A fruta é colhida e vendida em todo o Brasil. E por falar em fruta, está aberta a temporada de goiabas e a expectativa é de uma safra de mais de 7 mil toneladas este ano. E a produção de camarão está a todo vapor em Perinópolis. Um jovem empreendedor se profissionalizou e agora vende camarão de água salgada pra todo o Brasil. Você já pensou em ter um porquinho de estimação? Nós fomos até uma fazenda que produz os bichinhos e vamos mostrar a rotina e a adaptação deles. Será que realmente vale a pena ter um? E a partir de julho, torrefadores de café do país precisam indicar nas embalagens a espécie do grão, se arábica ou conilon, e qual a porcentagem contida no produto. E nesse domingão de Páscoa, você vai aprender a fazer, gente, aquela receita especial. Dessa vez é pintado frito com vinagrete. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. A graviola é uma fruta com um sabor único e dá pra consumir de várias maneiras. A polpa pode ser usada para fazer sorvetes, sucos, cremes ou até comer com as mãos. Aqui em Goiás, a população ainda não está tão acostumada com o cultivo da graviola. Mas nós descobrimos um pomar e fomos conferir de perto tudo sobre essa fruta que está conquistando o paladar da população. O que vai mostrar é o Léo Gonçalves. As terras goianas são ricas para o cultivo de diversas culturas. E viemos, dessa vez, conhecer uma produção diferente da que estamos acostumados. A menos de 90 quilômetros da capital, encontramos uma fazenda que produz graviola. O Renato arrendou a terra e buscou diversificar a oferta de alimentos cultivados na região. Por isso, apostou nessa fruta. A gente conhecendo essa fruta mais de perto, a gente vê que ela é uma fruta muito promissora. Em termos de mercado, em termos de saúde em si, ela é uma fruta que a gente vê que tem muita área para expandir com ela. E nesse tempo que você já está, o que você notou aí de mercado? O mercado tem aceitado ela. À primeira vista, eles assustam pelo tamanho, porque não conhecem bem a fruta. Conhecem o fruto, conhecem o sabor, conhecem a vitamina, o creme. Mas a fruta em si, in natura, as pessoas quando veem, às vezes levam espanto, assustam pelo tamanho. Mas depois vai aprendendo a apreciar ela. Bom, primeiro vamos conhecer essa fruta de aparência tão exótica. A graviola é uma fruta tropical nativa da América Central e do Caribe, mas tem espaço garantido no Brasil. O cultivo maior é nas regiões norte e nordeste. Ela tem uma casca verde e espinhosa. E ao cortar, tem uma polpa branca, suculenta e um sabor doce e levemente ácido. Pode ser consumida em natura, mas boa parte da produção brasileira vai parar em sucos e polpas, para a preparação de sorvetes, sobremesas e até pratos salgados. Mas como é produzir graviola em Goiás? O manejo dele ainda é bem mecânico, bem manual mesmo, porque a gente ainda está aprendendo a lidar com esse fruto. Porque muitas das vezes você vai ver as pessoas falarem, mas eu tenho um pé de graviola em casa, mas não produzo. Ou falam, eu tenho um pé de graviola em casa, mas nunca sai uma fruta boa. Justamente por causa do manejo. Olhando assim, a gente percebe que o pomar está muito bonito, mas o Renato precisou de uma ajudinha aí, de uma assistência técnica. Por exemplo, o Senar está dando apoio para vocês aqui na área da fruticultura? Sim, o Senar está sendo de grande importância para nós. Porque através do Agrônomo Lucas, a gente vem, discute, vê a melhor técnica para aprender a dominar o cultivo da graviola. Você vê poucos pomares aqui em Goiás de graviola. A gente vê mais ali na parte da Bahia, Itabuna, onde é o maior produtor de graviola do Brasil. Então, aqui para nós, nós estamos engatinhando, digamos assim, na parte de produzir a graviola. Uma coisa não dá para negar. A graviola é uma fruta bonita, viciosa e que chama a atenção pela característica bem diferente. Além disso, é rica em benefícios como vitaminas do complexo B, C, cálcio, magnésio, fósforo, potássio e minerais essenciais. A gente vê muitas pessoas pedindo a folha, o fruto, porque fala que ela combate o câncer, né? E tem pessoas que têm tendo louvado o êxito com isso. Através da graviola, tem tido bons resultados. Aqui nesta área foram cultivados 1.300 pés de graviola. A idade média das plantas é de 10 a 15 anos. E a gente percebe que as graviolas estão bonitas, sadias e os pés estão produzindo bastante. O produtor só consegue essa produção graças ao manejo correto, adubação e poda das árvores. O transporte dela, o cultivo, o manejo, não é fácil. Então agora que nós estamos começando a fazer esse trabalho para justamente a fruta in natura. Então eu creio que daqui pra frente você vai começar a ver mais graviola aí nos mercados. Quando está no ponto de colheita, a graviola precisa estar com peso médio de 4 a 5 quilos. E o valor de mercado em Goiás está na casa dos 12 reais o quilo da fruta de primeira linha. A safra da graviola em Goiás vai de janeiro a julho. No primeiro ano de acompanhamento do Senar Goiás aqui no Pomar, em 2023, a produção foi de 25 toneladas. Para 2024, a expectativa é aumentar em 20%. O Pomar está bonito e sadio. E isso significa que a produção poderá aumentar neste ano. Nós estamos na expectativa de aumentar uns 20%, né? Chegar aí nos 30 toneladas esse ano. E o valor? Tem a expectativa de melhoras também? Eu acho que vai ficar nesse patamar, Leonardo. Para aqueles que desejam investir nesse tipo de cultivo, é preciso ter em mente que é um mercado para ser desbravado em Goiás. Se comparado às frutas convencionais. E o cerrado oferece vantagens para o cultivo da graviola. A gente vê que ela não gosta muito de frio e também ela não é muito adepta de água. Então ela deu certo aqui no estado de Goiás. E o manejo, como que é? Olha, é um manejo bem artesanal mesmo, sabe? Bem, usando bastante a mão mecanizada. Porque como que é ainda um fruto que nós estamos aprendendo a lidar com ele, a gente vem aplicando os defensivos, nós vamos tentando adubação para a melhor forma possível. Mas, será que teremos em breve graviola nos supermercados e sacolões da cidade? A gente, começamos a trabalhar essa parte do mercado, do comércio, né? Então nós vendemos para a parte de sorvete e polpas. Então ela está sendo bem explorada. Até então era mais conhecido como polpas e sorvetes, né? E agora nós vamos começar a trabalhar para ela com a natura. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Estão abertas as inscrições para a maior maratona de inovação do agro no país. É a oitava edição do desafio Agro Startup, promovido pelo Senar Goiás. E a Lorena Carvalho, consultora de comunidades, veio nos contar os detalhes desse grande encontro. Lorena, primeiro seja muito bem-vinda e já comece explicando para a gente mais detalhes desse grande desafio que é o Agro Startup. Muito obrigada aí por mais uma oportunidade. A gente está falando sobre inovação para o agro. O desafio Agro Startup é uma iniciativa do Senar Goiás, juntamente com seus parceiros, FAEG, SEBRAE Goiás, Bayer e FAPEG, que tem por objetivo fomentar negócios inovadores dentro do nosso estado, que queiram resolver, que sejam dispostos a resolver os problemas do produtor rural. Seja ele para dentro da porteira, para fora da porteira. É uma iniciativa que vai acontecer pelo estado todo, né? É uma edição super diferente, então nós queremos alcançar o máximo de cidades dentro do estado de Goiás, para que o máximo de talentos nos apoiem nessa missão de levar mais inovação para o agro e apoiar ainda mais essa cadeia produtiva. Agora, Lorena, conta para a gente quais serão essas etapas. Bom, o desafio Agro Startup, ele possui três etapas principais. A primeira etapa é uma maratona de inovação. Ela acontece dentro de um final de semana, em que a gente coloca esses talentos, apresenta os desafios para os participantes, que em equipes promovem dentro do final de semana uma solução, né? Como que a gente pode resolver esses problemas do agro? Como que a gente pode apoiar esse produtor rural ou esse empresário rural dentro dos seus problemas e desafios da cadeia? Posteriormente, depois dessa maratona, os participantes com as mesmas equipes e soluções vão para um programa de capacitação empreendedora. E aí ele acontece de forma online, em que a gente busca desenvolver a viabilidade econômica, um plano de negócio para essas ideias, que até então estão como ideias dentro do desafio Agro Startup, mas o objetivo final é que eles se tornem empresas, que eles se tornem CNPJs, Startups do Agro. E aí, na nossa próxima e última etapa, eles vão para um dia de demonstração. Vamos ver o que essa turma conseguiu desenvolver, se essas soluções realmente têm essa viabilidade, tanto econômica como de negócios, tecnológica também. E aí, na nossa última etapa, é que 12 projetos podem receber o prêmio, uma subvenção de R$ 60 mil cada um. Olha, agora fala para a gente, está vendo o QR Code aí na tela, você já pode apontar a câmera do celular para se inscrever até quando? Esse daí é um modo que a pessoa pode se inscrever, mas tem outros também, inclusive ligando. Até quando, Lorena? Olha, as inscrições estão abertas até o dia 8 do 5, que as pessoas podem se inscrever para participar, constituir aí as suas equipes. Não precisa ter uma ideia formatada, a gente ainda vai ao longo da jornada de hoje até o dia do evento, trazer vários conteúdos nas nossas redes sociais, vamos acionar os nossos parceiros, para que você fique por dentro de todos os desafios que esse produtor tem, que esse empresário tem. Então, as inscrições são até o dia 8 do 5, vale a pena muito participar, uma jornada totalmente gratuita, então fica esse convite aí para o pessoal. Gratuita, ainda tem um prêmio grande no final. Está certo, Lorena, obrigada pelas suas informações. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo especial, domingo de Páscoa, reunião das famílias. Daqui a pouco tem uma receita muito especial para você de peixinho, tá? Quem sabe ainda dá tempo de você fazer agora para a família e para os amigos. E olha, você sabia que aqui em Goiás tem produção de camarão? E não é de água doce não, viu? É de água salgada. O jovem visionário viu na Iguaria uma ótima oportunidade de mercado e começou a investir. É o que o repórter Léo Gonçalves vai mostrar para a gente agora. Pirinópolis fica a 130 quilômetros de Goiânia e a 150 de Brasília. É um lugar que qualquer pessoa que visita se apaixona. Seja pelo contato direto com a natureza, nas cachoeiras, trilhas, no chamado turismo ecológico ou pelos encantos da cidade. Casarões antigos, ruas centenárias ou mesmo pela gastronomia regional. É o destino de muitos turistas do Brasil e até estrangeiros. Mas Piri, carinhosamente chamada pelos goianos, guarda mais surpresas. Mas não é que descobrimos que aqui em Pirinópolis tem uma produção diferente. A gente pensa assim, camarão e logo lembra de quê? Mar, praia, água salgada. Mas aquelas estufas ali guardam um segredo. Bora lá conhecer? Essa história de criar camarão em terras goianas começou por acaso, já que Goiás não tem mar e muito menos água salgada. Essa ideia surgiu na época da pandemia da Covid-19. A gente encontrou um técnico através de uma professora que eu tinha lá no FG de Aquicultura, professora Fernanda. E desenvolvemos o projeto. Demorou mais de um ano pra fazer a liberação ambiental, né? Porque passa por três esferas. Passa pela municipal, estadual, federal, até chegar no Ibama. Tudo que a gente vê aqui, como por exemplo a estrutura e todo o sistema, foi o Gabriel que correu atrás, pesquisou, estudou e pensou em tudo. Ele entendeu que foi o pontapé para empreender e encarar novo desafio com o mercado promissor no Centro-Oeste. Produzir camarão não é fácil, ainda mais em Goiás, já que não temos água salgada. Mas isso não impediu o Gabriel de criar um ambiente semelhante ao habitat natural para os camarões. A gente tem todo um processo aqui para imitar a água do mar. O camarão que a gente produz é o mesmo que aquele que você come na praia. Exatamente o mesmo. A gente trata a água com nutrientes, com sais, para que a água fique exatamente como a água do mar. A ideia deu certo. Nasceu grande. Hoje são vários tanques em pleno funcionamento. Ao olhar assim, a gente nem imagina que os pós-larvas, que são os camarões minúsculos que chegam aqui, vêm para esse berçário. Gabriel, para que você usa essa rede aí com uma bandeja? Esse aqui a gente usa para monitorar os camarões. Para a gente ver como que eles estão, ver se eles estão comendo ração, se eles estão trocando casca também, fazendo equidízo. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai tirando a água aos poucos e vai fazendo essa análise. Olha aqui. Tanto que estão bonitos os bichinhos. Essas bolinhas são os grãos de ração. Isso, aqui é a ração. A ração que a gente coloca para eles, a ração especial para camarão. Os pós-larvas, os minúsculos camarões, saem de um laboratório no Rio Grande do Norte e são distribuídos pelo Brasil. 120 mil vieram para esse viveiro em Pirinópolis. Chegaram aqui tão pequenininhos e agora já dá para ver que estão crescendo e tem técnica para avaliar o desenvolvimento deles. O tamanho dele, a gente nem pesa em grama, ele pesa em milheiro. Então, vem pacotes de 10 mil camarões aqui para a gente. Quando chega, a gente faz a aclimatação deles aqui. Igual, vamos falar, vamos dizer, um peixe. A gente tem todo o cuidado para não ter nenhum choque aqui, não agredir o camarão, não atrapalhar a produtividade e a qualidade de vida dos animaizinhos também. Então, a gente faz as análises, faz 5, 6 análises aqui. pH, temperatura, oxigênio, nitrito, nitrato, amônia, alcalinidade, para ver se está tudo ok para o camarão chegar, ter um conforto aqui e produzir, mostrar o melhor potencial produtivo dele. São dois tanques que servem como berçário aqui na propriedade do Gabriel. Cada um tem capacidade para 68 mil litros de água, 68 metros cúbicos. Essa água, por exemplo, ela pode ser descartada no meio ambiente ou é feito um reuso dessa água aqui? Não, não pode ser descartada. Se eu descartar uma água salinizada, essa aqui, eu vou estar cometendo um crime ambiental. E também perder dinheiro, porque tem um investimento muito alto para a gente chegar à água na qualidade que a gente quer. Então, o que a gente faz? O nosso sistema aqui é fechado, ele é 100% sustentável. Então, a gente usa a água, quando vai tirar os camarões, a gente esgota os tanques e essa água é armazenada, guardada num tanque, abaixo. Depois que a gente vê que está tudo certinho com o tanque, tudo limpo, as mangueiras, a geração, tudo funcionando, a gente volta a água de volta para cá. Depois de um mês do berçário, os camarões precisam ser transferidos para os tanques de engorda. E tem um segredo para conseguir fazer esse trabalho. Os tanques do berçário estão logo ali em cima, mas o curioso é que não passa rede para retirar os camarões para serem transferidos para o tanque de engorda. Como que é feito, então, essa despesca? Então, a gente tem um sistema aqui que eu chamo de descarga. Para evitar o máximo de atrito, de estresse no animal, a gente faz a descarga por baixo dos tanques. Então, tem um sistema de tubulação que passa, o tanque é afunilado. A gente abre aqui os registros, coloca uma rede, coloca uma rede, a água passa, enche um pouco a caixa. A gente faz aqui, tem um travesseiro hidráulico que a gente chama. O nível da água chega aqui por volta do joelho, para quando o camarão descer, não bater diretamente com o concreto. Então, ele não machuca o camarão, a gente faz um travesseiro hidráulico. O camarão sai pela rede, a gente conta, faz a biometria, vê como é que está o estado dele, coloca ele na lupa, vê se está saudável, tudo certinho, vê se teve alguma mortalidade, transfere ele para os tanques da engorda e a água. A água desce aqui por essa tubulação e é armazenada no tanque de retorno. A estrutura dos tanques de engorda chega a impressionar. A aeração da água é feita por motores que liberam ar no fundo do tanque e que é essencial para a oxigenação. São quatro tanques de engorda, cada um com capacidade para 540 mil litros, 540 metros cúbicos. Gabriel, depois que faz a despesca, então, sai lá da parte de berçário e vem para essa parte aqui. Quanto tempo os camarões ficam nesses tanques até o período, então, que eles já estão no tamanho ideal para a comercialização? Aqui eles ficam por volta de três meses, um camarão de um tamanho comercial por volta de 12 a 13 gramas. Aí aqui ele recebe alimentação 24 horas, cuidado também, 24 horas, para poder sair um camarão de extrema qualidade e de padrão aqui. A gente vê que o tanque tem algumas algas, por quê? Isso. Como todo organismo vivo, como toda microecologia, muitos organismos se desenvolvem nesse tanque aqui. Um deles são as algas. Mas quando o camarão entrar, o camarão é onívoro, ele vai pastar essas algas aqui. Então, além de ser fonte de nutriente para os camarões, elas abrigam os micro-organismos que ajudam no tratamento dos tanques também. Aqui nos tanques de engorda, os camarões ficam por três meses, até chegar no ponto ideal de comercialização. A produção mundial de camarões chega a 2,2 milhões de toneladas anuais. Desse total, mais de 700 mil toneladas são produzidas em viveiros, ou seja, cerca de 30% de tudo o camarão produzido no mundo vem das fazendas de cultivo, como essa de Pirinópolis. Esses números mostram a importância crescente da carne-secultura nos últimos anos. Atualmente, o Brasil é o sexto produtor mundial, atrás apenas do Vietnã, Taiwan, Tailândia, Índia e Equador. Por isso que o Gabriel está animado com o mercado. Quando estiver em plena produção, a expectativa é de que tenha camarão fresco todo mês, totalizando uma produção de 12 ciclos por ano. A gente tem o berçário, a gente tem a engorda, depois da engorda, a gente ainda faz a industrialização do camarão. Então, se ele passar uma hora fora dos tanques, é muito. Esses camarões congelados foram criados aqui. E ao olhar assim, a gente percebe que não tem diferença nenhuma do que foi produzido no mar. Segundo o Gabriel, tem um ponto que se destaca, o tamanho e a qualidade do camarão. O que for produzido aqui no viveiro, o Gabriel quer comercializar nos mercados de Pirinópolis, Anápolis, Goiânia e Brasília. Camarão de água salgada, de qualidade, procedência, vai saber que está vindo das cidades mais bonitas de Goiás. E que é um camarão fresco. No futuro, a gente quer fazer a abertura aqui, para fazer visitação turística, para a pessoa conhecer de onde está saindo o camarão que vai para a mesa dela. Eu estou aqui impressionada. Isso aí mostra a força do agro, a tecnologia aliada para o crescimento do agronegócio. Parabéns a esse jovem visionário, como a gente disse no começo dessa reportagem. Parabéns mesmo. Vamos lá para as oportunidades agora? Conferir as oportunidades de cursos totalmente de graça, para você se inserir no mercado do agronegócio, viu? Vamos aqui à tela para saber o que a gente tem. Olha só. Cursos de bioinsumos, esse curso é online. A carga horária dele é de 20 horas. Matrículas até amanhã, tá? Segunda-feira, início do curso, no dia 3, na quarta-feira. Esse aqui é o endereço eletrônico para você se inscrever. É ad.senargo.org.br barra curso. Tem mais oportunidades para a gente. Aqui na tela, curso de boas práticas de fabricação para queijarias artesanais. Esse curso também online. A carga horária de 20 horas. Matrículas até o dia 1º, amanhã. Início no dia 3. E o endereço eletrônico é o mesmo aí, para você poder se inscrever. Totalmente de graça, tá, gente? Tem mais oportunidades aqui para a gente? Olha só, curso de florestas plantadas. Esse curso também online. A carga horária é de 30 horas. Matrículas até o final do mês de abril, dia 29 de abril. Você pode fazer a matrícula e o curso começa no dia 1º de maio. Endereço eletrônico é ad.senargo.org.br barra cursos. E lá tem um montão de cursos também para você ver qual que te agrada mais e você entrar no mercado do agronegócio. Você vai conhecer agora o Picoot, aquele mini porquinho que é criado em casa como pet, sabe? Bichinho de estimação. Tem gente que compra e acha que ele vai ficar pequenininho para o resto da vida. Mas não é bem assim não, tá? Ele pode chegar até quase 50 quilos e viver mais de 20 anos. Sem contar que necessita de cuidados especiais. O especialista em pet, Julinho Casares, foi até uma fazenda que produz esses bichinhos. Ele vai mostrar tudo para a gente. Será que vale a pena? Vem cá conferir. Fala, galera! Hoje eu vim até São Roque, interior de São Paulo. Conhecer uma criação de mini pigs. É isso mesmo, os mini porquinhos. Cada vez mais popular, porque eles são fofinhos, pequenininhos, são simpáticos. A gente vê muitos andando na coleira. Mas é muito importante a gente falar da responsabilidade antes de adquirir qualquer um desses animais. Porque tem os cuidados especiais, tem o ambiente certo e tem o jeito de você entender como eles têm que ser tratados. Mas eu sei que eles se dão muito bem com o seu pet em casa. Tem que buscar um criador responsável e confiável para a gente adquirir um bichinho de um lugar que seja feito um trabalho ético, profissional e que eles aqui sejam muito bem cuidados. Né, meu? E aí? Você é bonzinho? Bom, então vamos conhecer esses bichinhos agora, que eu estou curioso para saber como vocês são. Bora lá! Sabrina, obrigado pela recepção. Para iniciar o nosso papo aqui, eu quero saber qual é a origem desses mini porcos. De onde eles vêm? Os porquinhos, eles são descendentes do caruncho, né? Que é uma raça de mini porco. E aí aqui na fazenda a gente faz o trabalho entre cruzas, né? De porquinhos cada vez menores até atingir o tamanho ideal aí dos pets conhecidos hoje em dia. Legal, então a gente tem os mini porcos, tem porcos grandes, médios e tudo quanto é tipo. Isso, exatamente. Tem três porquinhos aqui que são mini porcos, né? São mini porcos na faixa de um aninho de idade. Eles já estão mais ou menos 12 quilos. Muitas pessoas imaginam que o mini é isso aqui, vai passar um pouquinho disso, vai ficar do tamanho de um cachorro de pequeno porte. Mas não é assim, né? Não é assim. O pessoal confunde muito e acha que o porquinho vai ficar pequenininho para sempre e não vai. Ele vai chegar ali na faixa dos 40 quilos, aproximadamente 50 centímetros de altura e 80 centímetros de comprimento. Então, comparando aos cães, seria um cachorro de porte médio a grande. Porte médio a grande. Dá uma olhada, gente, nesses pequenininhos. São menores ainda que aqueles? São menores ainda. Eles ainda estão no processo de amamentação, então estão ali na faixa dos 25 dias. A genética influencia muito no tamanho, mas é interessante ter uma alimentação de qualidade. Frutas, legumes e verduras é interessante para a alimentação. E uma rotina de exercício, que seja caminhar pelo quintal, seja um passeio na coleira, que é muito comum. Então, isso tudo ajuda na saúde do porquinho para ele viver aí os seus longos 20 anos saudáveis. Qual que é o perfil das pessoas, das famílias que buscam um bichinho desse para ter em casa, por exemplo? Normalmente, são famílias que têm criança em casa, que já têm outro pet, que querem aumentar a alegria da casa. Quantos porquinhos desses saem, mais ou menos, por mês daqui? Olha, depende muito do processo de liberação de cada filhotinho quanto mama. Mas a média aí são de 20 a 30 porquinhos. Legal. E eu queria saber o valor médio deles. Os valores podem variar de acordo com idade e cor, mas a faixa é de R$ 1.800 para a fêmea e R$ 1.500 para o macho. Aqui já são porquinhos na faixa de 45 dias, que é quando vai para casa, mais ou menos desse tamanho. Ah, olha que legal. Então, o pessoal leva bem pequenininho para poder aproveitar a fase de pegar no colo, de brincar. E Sabrina, como é a relação de um porquinho desse com o ser humano? Eles se apegam? Sim, muito. O porquinho é um bichinho emocionalmente muito ligado aos seus donos. Ele vai se socializar, vai querer colo. Eu costumo dizer que o porquinho é um bichinho de companhia. Você não vai jogar uma bolinha e ele vai pegar, mas ele vai adorar deitar com você. Eu aqui estou com uma vontade de entrar aqui na baia dos filhotinhos e interagir com eles. Será que pode? Vai atrapalhar eles? Vamos lá, vamos lá. Eles vão se assustar um pouquinho, mas é normal. Eles têm o quê? 60 dias? Estão com 30 dias. 30 dias. Até eles irem para casa, eles ainda estão no processo ali de se acostumar a ficar no colo. Então, toda vez que você vai tentar pegar, é normal eles darem um buritinho. Posso tentar pegar um aqui? Pode, pode tentar. Eles vão correr. Eles vão fazer um barulhinho. Vamos ver se você vai conseguir, né? Calma, meu, calma. Muito bem. Em casa, na cidade, no apartamento, a lei permite eu ter um bichinho desse lá? Pode, desde que você tenha autorização dos órgãos responsáveis, normalmente a Secretaria da Agricultura e a Vigilância Sanitária, para saber se o espaço onde ele vai viver está adequado para ele poder morar. São animais hipoalergênicos, né? Então, muita gente que tem algum tipo de alergia, ou a cachorro, ou a gato, pode ter um bichinho desse aqui. Pode ter um bichinho desse. Ele não solta pelo. E o mais legal é que a pele é sensível, então o banho é super simples. É com shampoo para recém-nascido, que você vai manter a pele dele saudável. Então, esse aqui vai viver uns 20 anos, né? Com certeza. É, meu, vou te largar aqui para você voltar para os seus irmãozinhos lá, né? Mas bonitinho, dá vontade de levar, né? Dá vontade de levar todos, né? Olha aí. Adorei conhecer todos eles. É que estou apaixonado pela criação, porque são animais muito parecidos com os cães, né? Exatamente. Eles são dóceis, amorosos. Mas agora a gente vai até a casa da Juliana, que tem o Adolfo, que é um mini pig. Te agradeço. Obrigada. Em breve a gente volta aí. Foi muito bom conhecer aqui tudo. Então, bora conhecer o Adolfo agora. Vamos lá. Olá, Juliana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo já, e eu seja presente. Obrigado por me receber aqui, gente. Bem-vindo. Cheguei diretamente aqui em Vargem Grande Paulista para conhecer o Adolfo. Vem, gordão. Vem, mamãezinha, vem. E ele está aqui, né? E ele está aqui. A família aqui é grande. Eu vi que tem cachorro também. Tem bastante bicho aqui. Tem. Vamos conhecer eles agora? Vamos lá. Ele está aqui, ó. E aí, meu? Vem cá. Como que eu interajo com ele aqui? De preferência, mais na cabeça. Evita o nariz, que ele não gosta muito, mas na cabeça você pode pegar. E aí, Adolfo? Tudo bem, meu? Olha lá. Reclamão. Falando assim, não te conheço. Quem é você? Vamos pegar a intimidade antes. Então, aqui é o lugar do Adolfo. Aqui que ele fica. Aqui que ele fica. Aqui a gente tem o espaço da casa dele para cá. Ele entra e sai normal da casinha dele. Ele entra e dorme lá? Ele dorme aqui. Desde bebezinho, é a mesma cozinha. Eu nunca troquei a casinha dele. Agora, Juliana, eu quero saber como surgiu a ideia de ter um mini pig em casa, né? Porque não é tão comum assim, né? Não, não é tão comum. Na verdade, eu morava num apartamento antes. E aí, eu queria ter o bichinho por conta de uma matéria que eu vi numa revista uma vez. Meu marido falou, não, no dia que a gente estiver morando numa casa... Uma casa, a gente pode pensar nessa ideia. A gente pode pensar nessa hipótese, né? Senta. 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 Então, a alimentação dele é bem regrada, né? É, uma canequinha da ração. Aí, na hora do almoço, eu dou ou uma fruta, ou um legume, ou uma folha, né? Uma alface, couve. Ele gosta bastante. Então, o Adolfo, ele tem que ter uma dieta balanceada. Balanceada. E também exercício físico, né? Geralmente, na parte da tarde, aí eu solto pra ele fazer caminhada. Né? Eu instigo ele pra ele andar mais. Tá bom aí o passeio? Tá gostoso? Olha aqui pra mim. Vamos, vamos. Aqui é o lugar onde ele vai pastar, né? Que ele gosta de grama, gosta de comer as formiguinhas aqui debaixo da grama. E eu vi aqui, ó. Isso aqui é a arte dele, não? A arte dele. Olha aqui, gente. Olha só. Se eu vacilo, ele faz um rombão aqui, ó. Olha só. Aí ele cavoca toda a grama. Se deixar ele solto aqui, você vai chegar aqui e vai ter vários buraquinhos assim. Ah, pode chegar assim. Ah, é, né? Se eu deixar ele sozinho aqui, ele faz a festa. Aqui a gente construiu pra ele mesmo. Ele entra, aí ele rola assim, né? Rola, dá uma nadadinha. É a piscina dele, então, aqui. É, é tudo nele aqui. Olha que legal, gente. Tudo nele. E ele precisa tomar banho também, não, Juliana? Eu dou banho nele porque tem que hidratar. Ele é cheiroso, é cheiroso. Ao contrário do que dizem, porco não tem cheiro. Nenhum cheiro. Não tem cheiro. Olha só. Não tem cheiro. O que cheira é assim, se você tá no ambiente... Bom, vocês estão aqui, vocês estão vendo, não tem cocô espalhado. Aqui cheira só as férias, né? Todos eles são muito bem cuidados, uma família grande aqui. Eu tenho um vínculo muito grande com todos os meus animais. Todos. Especificamente com ele, assim, a sensação que eu tenho é que a gente se entende por olhar. De volta com o Agro Record, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Lembrando que você pode ver o Agro na íntegra no YouTube. Acesse lá o nosso canal, viu? Assim que acabar, já vai direto pra lá. YouTube da Record Goiás. Agora eu quero mandar um abraço pro Cícero Mendanha, de Lusiânia. Ana Paula Duarte, do setor Coimbra, aqui de Goiânia. Maria Isabel Campos, Felipe Campos, Ingrid Gonçalves e Morgana Gonçalves, da Vila Alzira, em Aparecida, de Goiânia. Abraço pra vocês. Olha, está aberta a temporada de Goiabas. E a expectativa é de uma safra de mais de 7 mil toneladas este ano. Apesar de ser uma fruta que pode ser produzida durante o ano todo, a safra principal é entre janeiro e março. Vamos acompanhar? Na propriedade de Valdir, o trabalho não para. Tanto que, desde o início do ano, o produtor rural já colheu 25 toneladas de goiaba. Esse ano, no começo, eu pensei que eu ia tirar em torno de umas 25 toneladas a safra toda. Mas já superou isso, essa importância. E eu acredito que até terminar essa safra, porque daqui de onde nós estamos para cima, a goiaba está madurando mais devagar ainda. Então, com certeza, eu acho que ainda vai mais umas 25 toneladas. São 420 pés de goiaba numa área de 1 hectare. Eu tenho 3. Tenho a paluma, tenho a pedro sato e a tailandesa. Pretende botar mais uma? Eu pretendo colocar mais uma, 200 pés de cortebel. Apesar de a goiaba ser uma fruta que pode ser produzida durante todo o ano, a safra principal é entre janeiro e março. Aqui no DF, a goiaba é a fruta mais produzida. A expectativa é de uma safra de mais de 7 mil toneladas neste ano. De acordo com a Emater DF, a área plantada de goiaba aqui no DF no ano passado alcançou 412 hectares. Um aumento de 16% quando comparado com 2022. Braslândia, que é a região onde nós estamos, concentra a maior produção de goiaba. 88% de todo o DF. O solo de Brasília é um excelente solo para cultivar goiaba. O senhor tem pretensão de expandir mais aí? Eu, nessa área aqui que nós estamos, eu tenho uma previsão de plantar mais aí uns, só mais uns 200 pés. E aí, para mim, já está de bom tamanho. Só que, para lá, eu vou plantar de outra variedade. Vou plantar cortebel. Ainda segundo a Emater DF, em 2023, a capital registrou 222 produtores de goiaba. O dado indica um aumento de 49 agricultores em relação ao ano de 2022. Já com relação à produção, em 2023 foi alcançada a marca de 7.070 toneladas da fruta, seguida por abacate, limão e banana. E com tanta goiaba, Valdir e a esposa, Maria, foram além. Além de venderem as caixas da fruta para comércios, eles aproveitam as goiabas bem maduras para fazer polpas. Nós fazemos polpa de morango, nós fazemos polpa de goiaba, de manga. E sai bastante, por exemplo, a polpa da goiaba que vocês fazem aqui. Como é que é? Vocês vendem para quem? Como é que é essa produção de polpa? A produção de polpa é... O pessoal sempre procura e aí vem pegar aqui com a gente. Aí a gente já está aí com a camafreira também, já. Graças a Deus, nós conseguimos. Aí tem as frisas, aí nós fazemos as polpas da goiaba, faz polpa da pitaia, polpa de abacate, né? De tudo, de tudo nós fazemos. E de tudo sai. Noíldio não investe na produção, mas arrasa nas receitas com goiaba. Noíldio, hoje você faz quais pratos com a goiaba? Ah, eu trabalho com a goiabada, né? Goiabada Cascão e a geleia. E faço os outros pratos, né? Torta, suco, porque eu trabalho na estande da festa da goiaba. E essas goiabas são produzidas aqui da produção do seu Valdir. A goiaba é uma fruta que tem uma variedade grande de pratos que podem ser feitos com ela? Muitos, não só pratos doces, como salgados, né? Eu agora mesmo estou fazendo um teste da panqueca de goiaba salgada. Olha, e como é que estão esses testes? Por enquanto está bem, né? Vamos ver como é que vai ficar mais a goiabada mesmo, né? Dessa goiaba aqui, ficou uma maravilha. Ah, uma geleia de goiaba, gente, uma delícia. E olha, falando em delícia, você já escolheu o cardápio desse domingo de Páscoa? Hoje nós vamos te ensinar como fazer uma posta de pintado frito acompanhada de vinagrete. O cozinheiro da vez é um pescador que não ficou só na conversa, não, viu? O repórter Divino Rufino embarcou nessa aventura e mostra o segredo do tempero pra gente. Rapaz, eu vi esse vídeo aqui na internet do molho de pacu sendo feito na beira do rio e eu falei, a gente precisa fazer um prato feito desse modelo. E deu certo, estamos aqui com o Patrick Sobreiro, que é cozinheiro, pescador, engenheiro e influencer da roça. O goiano do pé rachado, natural de Itapirapuã, cresceu na beira do rio vermelho e ele começou a fazer esses vídeos, postar na internet, ele cozinhando ali na beira do rio, fazendo peixinho. Tá bombando, hein, Patrick? É isso aí, Divino. Somos do interior de Itapirapuã, na beira do rio vermelho, né? Isso aí, a gente faz de tudo um pouco. É pescador, é engenheiro, cozinheiro, tenta fazer de tudo um pouco. E aí, graças a Deus, surgiu essa página aí, né, que tá fazendo o maior sucesso, né? Graças a Deus e aos nossos seguidores, né, que comentam, compartilham e ajudam cada dia mais a nossa página a crescer. É isso aí. A patroa é a cinegrafista, aí depois você edita tudo, bota um modão ali e não tem como dar errado. Rapaz, a minha esposa, vou falar pra você, viu? Ela tem parte, a maioria da parte aí é ela que faz. Ela é que edita os vídeos, coloca os modão e posta aí e sai essas filmagens bacanas. E eu sou só o cozinheiro, eu vou lá e faço boia e ela vai filmando. E é pescador de verdade, pega mesmo ou só pega latinha? Rapaz, é pescador, mas a latinha também pega bastante. Faz parte, né? Faz parte, não pode faltar não. Hoje aqui a gente vai ensinar um pintado frito com vinagrete, é isso? Isso, hoje vamos fazer uma receita aqui bem simples, né? É um pintado frito com molinho de vinagrete. Uma receita bacana, pode fazer em casa, na beira do rio. Claro que na beira do rio tem um sabor especial, né? Mas é uma receitinha aí que vocês podem fazer em qualquer lugar. Ó, o peixe já tá aqui, só que eu tenho uma proposta diferente. Eu vou tentar pegar esse peixe aqui pra gente preparar aqui o prato feito. Rapaz, você pegar esse peixe aqui, aí vai ficar diferenciado esse vídeo, hein? Porque esse peixe aqui eu comprei na peixaria, né? Mas você pegar um aqui fresquinho, rapaz, vai ficar show de bola. Você tá botando fé em mim? Rapaz, você tem cara de pescador, hein? Tem, eu... Tem cara de roceiro, né? Acredito que você pega um peixe pra nós. Vamos lá então? Eu vou lá, vou lá pescar esse peixe, hein? É só malaca! É só malaca! É igualente! Não é igualente! E pesca que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Sim! Aonde que é meu link? Vocês estão brincando? Aí vocês vão mandar um helicóptero então, né? Olha, tem que ser onde que eu tô. Ô produção, não atrapalha não, eu tô pescando. Querido diário, hoje eu vim pescar, mas parece que não tem peixe no lago. Ô Patrick, deixa eu te falar aí, irmão, eu acho que não tem peixe nesse lago não, cara. Eu acho que não tem não, ainda bem que você trouxe esse aí. Moço, eu vi que você tentou bastante ali, eu vi que você tentou. E você viu que eu tenho as manhas, né? Você tem as manhas, pescador, profissional. Mas você trouxe, ainda bem que você trouxe. Já tô garantindo aqui o nosso boé, o nosso tira gosto. Pode ficar tranquilo. Vamos, vamos. Pescador é esse mesmo, não é toda vez que pega peixe, não. Vamos falar dos ingredientes então? Vamos lá então, um quilo de pintado. Aqui nós temos aqui um quilo de pintado. Pra temperar esse pintado, nós vamos usar o limão e o sal e pimentinha do reino. E pra empanar ele, eu gosto de usar a farinha de trigo e o fubá de milho. Eu misturo os dois, pra empanar e fritar. Aí pra fazer o vinagretezinho, temos aqui uma cebola picada, um dente de alho, uma haste de salsinha e a pimenta dedo de moça. Vamos começar então? Vamos botar a mão no peixe? Vamos embora pro que interessa, né? Bora. É isso aí. Agora eu vou tirar aqui, gente. Eu já trouxe aqui as postas de pintado. Eu vou tirar só o filezinho, tirar esse osso aqui, pro time ficar show de bola. Tem gente que tira a pele, mas não precisa, né? Tem gente que tira a pele pra fritar, mas isso aqui é igual o frango, tá? Tem gente que gosta da pele do frango e tem gente que não gosta. Eu acho bom demais. É um tira gosto gostoso demais. Ah, rapaz do céu. Isso pra tomar uma cachaçinha não tem melhor não. Você tá doido? Então, bora lá. Aí aqui, gente, eu tô usando o meu cutelo, né? Que é o cutelo que eu uso sempre nas minhas receitas. Mas você pode usar em qualquer tipo de faca. E aqui você vai tirando aqui, ó, esse ossinho aqui da espinha dele. Deixa só o filé aqui e a pele. Moçada, agora é o seguinte. Já tá cortadinho aqui, tirei os filézinhos do pintado. E agora é só temperar. Temperar pra nós empanar e jogar na manteiga, né? Vou começar o tempero aqui usando sal, né? Salzinho aqui. Sal fino e aqui não tem medida não. Aqui é no olho mesmo. No olhômetro. No olhômetro. Aqui não tem muita medida não, moçada. Agora o limãozinho, né? Que não pode faltar. O limãozinho aqui. E aqui agora a gente vai usar a pimenta do reino, né? Que é uma pimentinha do reino aqui caseira, viu? Meu sogro tem um pé de pimenta do reino lá na casa dele. Essa aqui eu vou falar, ela tem um sabor especial. Agora é só nós mexer isso aqui, né? Pro tempero pegar aqui no peixe. E tem muita frescura não. Aqui é mexer com a mão mesmo. Isso aqui é, como diz bem, raiz. Fala pra gente o próximo passo. Agora chegou a hora de empanar esse peixe aqui pra fritar, né? E pra empanar ele eu vou usar o fubá de milho, né? Aqui é 50% de cada. Metade fubá de milho e metade farinha de trigo. Eu gosto de usar o fubá de milho porque ele fica bem sequinho, bem crocante. Dá um sabor bacana. E aqui, pôs a metade cada aqui. Só misturar eles. Mistura bem pra ficar bem homogênea aqui essa mistura. Com a expectativa aqui. Já tá esperando, né? Tem uma turma aqui atrás também que já tá aguardando. Um tom tanto de gente, você viu? Não tinha ninguém aqui. De repente foi chegando, chegando. Chega um, chega outro, né rapaz? Você viu? Mas é isso aí, moçada. Vamos passar esse peixe aqui nessa mistura e vamos pôr pra fritar. Aqui agora já misturei. Já tá bem misturadinho aqui, ó. Agora esse peixe já deu uma descansadinha no tempero. Vamos passar ele aqui na farinha, empanar e fritar esse bicho aqui. E aí não tem segredo não. É só ir passando aqui nessa mistura. Dando uma apertadinha nele, ó. Pra ficar bem crocante. Vai passando aqui e reservando. Enquanto o óleo esquenta, ô Patrick, se eu te perguntar um negócio, eu posso te contar uma piada? O povo costuma dizer que as minhas piadas são meio ruins e tal. Mas eu posso te contar a piada do pescador? Pode, manda a conta aí. Manda bala aí. Ó, tinha um pescador pescando lá no Rio Uru. Minha família gosta de pescar lá no Rio Uru. Tava lá pescando e tal, de boa. Chegou um caboclo que ele não conhecia. E aí chegou pertinho e falou assim, escuta, bom, como é que tá a pescaria aí? Tá boa? Tá pegando muito? Falou, rapaz, eu tô pegando um atrás do outro. Já mandei pra cidade dois caminhões cheinhos de peixe. Aí o cara falou assim, amigo, você sabe com quem que você tá falando? Eu sou policial ambiental. Pô, você tá preso. Aí ele falou, não, 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 peraí, peraí, peraí. Você sabe com quem que você tá falando? O pescador falou, né? Você sabe com quem que você tá falando? Com o maior mentiroso de Goiás. Ah, aí sim, viu? Aí mandou bem, ué. Rapaz, mas o povo tem esse negócio de falar que o pescador é mentiroso? Moço, nós temos que defender a nossa turma aí, ué. É mesmo essa história? Será que mente mesmo? Esse negócio de que o pescador é mentiroso é a história de pescador. É, eu também acho que é a história de pescador, gente. Pescador não mente não, moçada. Pode acreditar nas histórias dos pescadores aí. Divino, então é o seguinte, enquanto esse óleo esquenta ali, né? Ele já tá quase no ponto. Vamos preparar aqui o molhinho, né? Que é pra gente colocar junto do peixe ali pra experimentar depois. Vinagrete. Um vinagretezinho. Aqui nós vamos usar a cebola, né? Picadinha. Cebola bem picadinha. O alho. Um dente de alho. Deixa eu pegar essa colherzinha aqui. Um dente de alho. Aqui a pimenta dedo de moça, né? Que eu gosto mais também, não, pimentinha. Eu tô vendo que você gosta muito mesmo. É, isso aqui, como eu tirei a semente dela, ela não fica tão ardida, né? A dica importante aí, ó. Eu tirei a semente dela aqui na hora de cortar. Aqui é um cheiro verde, né? Uma salsinha. Pra dar um sabor aqui especial nesse molhinho. A pimentinha do reino, né? Que essa aqui não pode faltar. Como eu já falei, pimentinha do reino caseira. E agora vamos temperar aqui um pouquinho, né? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal nessa mistura aqui. Ô, Patrick, mas eu tô pensando aqui, não tem tomate. Mesmo assim, você chama de vinagrete, é? É, esse é um molhinho que é parecido com vinagrete. Não vai tomate, não. É só esses ingredientes aqui mesmo. Agora eu vou usar aqui o azeite, né? O azeite também pode ser bem generoso aí no azeite. Esse molhinho aqui vai ficar chique demais. Ó, agora a gente vai fritar o peixe. Eu tenho que sair de perto, Patrick? Hã? Ó, não, tá tranquilo. Essa pelinha costuma, de vez em quando, dar uma estouradinha, mas... Dá uns pipocas aí? Pipoquinha aqui, mas não tem perigo, não. Divino, agora chegou a hora de nós tirar esse pintadinho aqui desse óleo, né? Olha pra você ver a cor, tanto que ficou bonito. Igual eu te falei, eu gosto de usar o fubá por isso aqui, ó. Ele fica bem crocante, bem amarelinho o peixe. Dá um sabor especial. Vamos tirar aqui, né? Pra dar uma escorrida aqui. E vamos passar o molhinho pra estar experimentando esse peixe, né? Com certeza. A água mineral com gás já tá ali do ladinho. Tá esperando já. E aí vamos experimentar esse peixe aqui, moçada? Vamos ver que nota que o pessoal vai dar, né? Expectativa. É isso aí. Divino, agora a receita pronta, né? Agora chegou aquela hora, né? A hora boa, né? E eu vou deixar você experimentar esse peixe aí e falar pra nós se ficou bom ou não. Se o cozinheiro aqui pode continuar fazendo as receitas, você me fala aí, que nota que você vai dar? Patrick, deixa comigo que desse negócio eu sou bom, viu? Isso aqui eu entendo. Então chega aí, vamos ver. Patrick, meu amigo. Fenomenal. E aí? Excelente, muito bom. Aprovado? Parabéns. Muito bem temperadinho. Esse molho é uma delícia. Sucesso cada vez mais pra você. Sucesso com as suas pescarias, com as suas redes sociais, com a pescaria raiz. Ô Divino, que bom que você gostou, né? Muito obrigado. A gente que agradece, né? Por ter dado esse espaço aqui pra gente. E a gente fica feliz, né? Da nossa página estar crescendo a cada dia mais. E fica aqui o convite pra você estar indo lá na nossa cidade, Itapirapuã, participar de uma gravação na beira do rio. Fechou. Quando eu estiver indo pra Goiás, ali pela região ali, eu vou em frente e chego lá em Itapirapuã, então. É isso aí. Convite tá feito e vamos ficar aguardando. Gente, um forte abraço a todos. Segue nós aí na página Pescaria Raiz. Dá uma forcinha pra nós aí, gente. Agora vocês dão licença que eu vou... Vocês sabem, né? Peixinho frito e pintado, então. Ai, quem que resiste? Obrigada. Pescaria Raiz, vou seguir, tá? Uma delícia. Tenho certeza que lá tem outras receitas maravilhosas. E o nosso Agro Record fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma feliz Páscoa pra você, pra sua família. Um ótimo domingo e uma semana abençoada. A gente volta a se encontrar, segunda, no Goiás Record. Até lá. Que pesca que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada, ficando louca. Que pesca que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, cobre esse carro e uma filha...